Olá, sou César Felisbino, diretor executivo e operacional do grupo Vega Produtora. Eu sou Vânia Domiciano e quero falar pra vocês de coisas boas. Motivação como propósito, que é o terceiro passo para desenvolver a sua inteligência emocional. Remédio pra dormir, remédio pra ir ao banheiro, remédio pra não sentir dores. Mais cansado de tentarem de tudo, tomarem remédios fortes. Esses desconfortos só acontecem por causa da quantidade de intoxicação. Mas próximo, eu vou conseguir descobrir quando esses problemas começaram, quando eles deram os primeiros sinais. Algumas precisam de uma ajuda extra para conseguirem ter bons resultados. Ainda não foram diagnosticadas, mas só vou te falar o mais importante. O intestino está ligado pelo sistema nervoso central. É muito legal estar aqui com você, realizando um sonho, uma meta que a gente tinha aqui. Pra quem não me conhece, quero me apresentar. Eu sou o Dinho Oliveira e estamos estreando o primeiro vídeo oficial da Tribobless. Seja bem-vindo. E é claro, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever no nosso canal. Dê o seu joinha, dê o seu like e a gente vai fazer bastante coisa legal. Eu conto com você, hein? Nesse conto, ele conta a história de um cientista. Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. No vídeo de hoje, quero falar sobre um nome profissional. Nesse vídeo, eu quero falar sobre... Olá, meu nome é Rafael Medeiros. Nasci em 1989, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Paz Fundo. E aos quatro anos de idade, em 1993, eu tive meu primeiro contato com a música. Gido Krishnamurti, que colaborou muito para o autoconhecimento, disse que o homem é a medida da sociedade. Das qualidades humanas, qual a virtude maior, eu diria até que é o amor. Conhecimento, sabedoria e realização. Aquela parte do nosso ser que transcende as limitações. No nosso peregrinar, por este plano físico, eu acho que uma coisa comum para todos nós é a busca incansável da felicidade. Meu Deus do céu, essa introdução, o que eu entro aqui, eu vou assustar todo mundo aqui no canal. Pelo amor de Deus, eu tenho que melhorar um pouco mais, troço aqui. Promovendo alguns sorteios em futuras lives, exclusivamente para membros. Faça parte dessa proposta, torne-se um membro do nosso canal, participe da nossa rede compartilhada empresarial. E vem pra Vega, você também!